Gerencie uma colônia mineira anã nas montanhas inexploradas de mar. À medida que o conflito se intensifica no mundo superior, você precisará criar, explorar e lutar enquanto fornece aos aliados de sua escolha as melhores armas e equipamentos para ajudá-los na batalha pela glória. Lançado em 16 de novembro de 2021. Desenvolvido por estúdios Warpzone. Gratuito por 72 horas na GOG.com. A GOG.com. A CIDADE NO BRASIL